Sou um pouquinho mais dado, pouquinho mais dado, sou um pouquinho mais dado Eu sou um pouquinho mais dado, pouquinho mais dado, sou um pouquinho mais dado Antigamente ser gordo era sinônimo de riqueza Você tinha aquela barriga, assim quanto mais barriga você tivesse, mais riqueza você tinha Hoje em dia não quanto mais barriga você tem, mas você tem fé Renalda Aí a pesquisa diz que os gordinhos são as melhores pessoas Vem, como é teu nome? Jamaica Jamaica? Que viaja é essa da tua mãe? Qual é o nome do teu irmão? Júlio de Brau A gente tem um programa sério que trata de pesquisas sérias O que queres? Que dinheiro eu tô liso Sabe a pesquisa dizendo que os gordinhos Gordinho não O que é isso? Não, eu quero isso aqui Gordinho não Nada a ver, são lindos né? Meu marido é gordinho e é lindo Não diga Tem gente que é mago né? Gosta de botar a pessoa pra trás né? Todo mundo é igual né? Não tem nada a ver Nada Eu sou gordinha, eu sou gostosa, eu sou boa Tu também é gordinha Só uma pesquisa dizendo que os gordinhos são as melhores pessoas Você é a prova disso Olha Você é gostosa Gorda Aí me diz uma coisa Tu acha que tem a ver esse fato de a pessoa ser gordinha? Faz, eu nunca peguei gordinho não, vice Nunca pegasse não? Não Por que? Porque meu forte é malhado Tu gosta disso? Gente, eu não sabe que tem pegada Senhor É gente boa Você gosta? Sou a primeira qualidade Uau Ó, gostosa, todinha gostosa E você é sua miséria Olha, eu estou gostosa aqui de amanteçando todo mundo E eu gordinha, sou melhor do que você, magrinha e feia Chora miséria